Oi pessoal, boa tarde. Bom, bastante gente me perguntou como é que a gente faz para dar um acabamento legal nas letras, para poder pintar. Bom, primeira coisa, a gente vai pegar a letra, no caso essa daqui de MDF, ó, ela tem uma emenda aqui, ó, estão vendo? Que a gente vai ter que tirar essa emenda. Então, o que nós vamos fazer? Aqui eu vou precisar de dois tipos de lixa para lixar. Essa lixa aqui vermelha, ó, que é uma lixa número 100. Para que que ela serve? Ela é um semi-acabamento. Ela é mais grossa, ó, faz bastante barulho, tá vendo? Nós vamos cortar ela em vários pedacinhos, como eu fiz aqui, ó, vários pedacinhos. E aí eu vou usar um pedaço de cada vez. Então, eu vou lixar toda essa parte da letra com essa lixa vermelha primeiro. Deixar ela o mais lisa possível. Depois disso, eu vou entrar com outra lixa, que é essa lixa branquinha, ó, ela não faz tanto barulho. Ela é bem fininha. Essa daqui é a lixa 400. É a lixa para acabamento. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou cortar ela em vários pedacinhos, que fica mais fácil para eu usar. Vou pegar um pedacinho pequeno e aí depois que eu lixei com a vermelha, eu venho e vou lixar a peça toda com essa lixinha branca.